E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia importante aí onde após o acidente, Zé Neto em hospital é visto com fortes dores e a vida dele não está fácil olha só, depois que ele mexeu com quem não devia, que seria a Anitta, uma das cantoras aí mais aclamadas pelo público parece que a energia negativa está no ar vejam só, os fãs do cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, se comoveram com um vídeo do artista o famoso, que é um dos grandes nomes da música sertaneja no Brasil estava recebendo cuidados de um profissional depois de lesionar as costelas olha só pessoal, Zé Neto sofreu um acidente há algumas semanas enquanto praticava boxe por conta disso, três costelas foram fraturadas em um vídeo compartilhado pela colunista Fábia Oliveira é possível ver o cantor sendo atendido no hospital na gravação, Zé Neto passava por um bloqueio na costela procedimento que tem como objetivo amenizar as dores acamado por problemas de saúde a dupla de Cristiano precisou se afastar dos palcos temporariamente olha só, além das fraturas Zé Neto ainda apresenta tosse o que alarmou a equipe médica na gravação, divulgada pelo colunista o sertanejo reclamava de dores durante a realização do bloqueio na unidade de saúde há alguns dias, Zé Neto havia sido flagrado pela esposa se movimentando normalmente porém seu quadro piorou depois de retornar aos shows após o acidente o famoso debochou vocês acharam que eu não voltaria? imparável! foguete não tem ré estamos chegando vamos quebrar tudo menos costela o show vai ser incrível e conto com vocês o pautorafil chama disse ele em sua rede social olha aí pessoal além disso novas informações sobre o quadro de saúde podem ser compartilhadas a qualquer momento nas mídias sociais diversos fãs que acompanham a carreira do famoso enviaram mensagens torcendo por sua recuperação olha aí pessoal você também torce por esse cantor? deixe aí nos comentários o que você acha dessa energia tão negativa que está acontecendo com essa dupla Zé Neto e Cristiano eu sou o Washington Lisboa espero vocês no próximo vídeo não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho tchau tchau pessoal obrigado pelo carinho que vocês têm pelo amor que vocês fazem obrigado do fundo do meu coração eu falo pra você eu desprojeto cara eu 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 eu